Tiago Servo desistiu? Como assim? Vamos entender. Mais uma notícia chegando agora há pouco, pessoal, da Grande Conquista. Mas antes dos detalhes, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho. E vamos agora para a notícia. O reality, a Grande Conquista, vem dando o que falar, pessoal, depois de muita discussão a respeito aí, gente, do tapa em que a Gisele deu em Tiago Servo. Pois bem, gente, os internautas ficaram bastante indignados, principalmente com ele, porque ele disse que não foi nada e depois começou a reclamar dela. Tiago Servo disse que cortou a brincadeira com a Gisele, porque ela não se desculpou pelo tapa e nem o agradeceu por ter falado com a direção para não expulsá-la. E ele comentou isso com seus amigos e alguns dos participantes dentro do reality. Ele disse que ela deveria ter pedido desculpa e pensa em desistir caso isso não aconteça. Disse o internauta, pessoa que está acompanhando a gente nas redes sociais. Ele está certíssimo e a produção não a chamou, sim, só a ele. Teria que pedir desculpa, sim, e da próxima vez tomar mais cuidado. Pois ela bebeu e ficou ridícula para cima dele, igual uma pira desvirada, sem limites. E outra, ele sabe o que fez. E bom ele manter a distância, manter a distância mesmo. Disse o internauta, pessoal. Vale lembrar, né, gente, quando ela deu esse tapa na cara dele, Ela estava meio bêbada, né, gente, mas mesmo assim, na mesma hora, ela pediu desculpa, porque viu que foi forte. E até mesmo ali, né, gente, o Eric, o amigo do Tchau, que estava perto, ficou meio que assustado e disse para ela, Não pode fazer isto, Gisele. E na mesma hora, ela pediu desculpa, pessoal. Então, depois de tudo isto, gente, ter acontecido, ele foi chamado pela produção do programa, né, gente, Se realmente, né, a produção queria saber se foi agressiva ou não, se ele foi, se ela foi, na verdade, a linha agressiva pelo tapa. Ele disse que não, pessoal, mas ele cobra dela agora a desculpa, né, gente, depois da produção ser chamado, aí, né, gente, Para a produção ser chamado, ter chamado ele, né, gente, aí no confessionário do programa, pessoal. E vocês, gente, o que estão achando dessa história? De que lado vocês estão? Então, deixa aqui nos comentários também, os internautas, né, pessoal, comentam muito, né, pessoal, sobre isto, Dizendo que realmente ela deveria ser expulsa pelo tapa, mas nada aconteceu, né, gente, Isso porque a produção deixou ali o Tiago Servo decidir por isto, então, ele decidiu acabando ali, né, pessoal, Não expulsando ela, né, gente, isto mesmo, pessoal. E agora ele pede desculpas e cortou a brincadeira com ela e ela, mesmo assim, não pediu desculpa depois de estar sóbria. E é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês sobre isto, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.